salve rapi beleza seja bem vindo a mais um vídeo nova beta do brasil truque simulató nem testei já fui baixando logo aí colocando um gravador aí gravando aqui ó primeiro caminhão aqui ó parece que é o cento e cento de 112 113 acho que eu sei 13 não sei se é esse mesmo então vamos dar um rolê aqui aqui a câmera aqui é o sistema de piscas aqui é a marcha parceiro trava de mão não preocupou eu vi aqui também já tá bem bacana mesmo beta o link vocês baixaram aí da descrição do vídeo bate lá de boa sem erro tô jogando o bagulho agora mano tem que gravar outro vídeo para o canal né gameplay dele aí um minuto de vídeo um minuto e pouco já rolar mais um pouquinho né mano e botar essa câmera aqui por fora e tem até um post aqui mano você louco tá muito maneiras aberta ver pô mano vamos sair aqui do posto a paradinha aqui pra quem mano ficou verde vamos ver se não vai ver mais aqui é mano tem esse carrinho parado aqui tá morto a batida mostra já vou botar uma ré né não luxo e os faróis aqui está bom mesmo dá uma ré cara tão barbeira assim na onda velho aqui tem umas subidona falei pra tornar os carros será isso aqui mano se você cair aqui você vai cair no fundo do poço que eu falei velho caraca mano o que eu não gosto é que tem isso não era pra ter isso não o cara caiu o caminhão é só rodar esse foi só o vídeo só pra avisar do novo beta aí beleza baixe o beta aí se divirta não se esqueça de deixar o likezão aí no vídeo beleza tamo junto mano se você não assistiu o vídeo de hoje aí assista aí beleza aparecendo na tela aí pra vocês valeu